Bida desapareceu na última sexta-feira depois de fazer apenas dois jogos pelo Vila. Ele esteve em campo no empate de 1x1 contra o Bragantino em casa e na derrota por 1x0 diante do Joinville fora. O jogador passou a maior parte do tempo desde que chegou no clube tratando de uma fratura no pé. Hoje pela manhã, o diretor de futebol Rony confirmou o que se suspeitava. Bida é mais um jogador a abandonar o Vila na temporada. Não apareceu no treinamento da sexta-feira. Mais tarde eu consegui um contato com seu agente, seu representante, que me passou que o atleta iria embora para Salvador, sua cidade onde ele reside, e não iria voltar mais devido a problemas particulares e financeiros que o atleta teria lá em Salvador. teria também que pagar as custas do processo relativo ao seu caso de DOPE para a FIFA, me alegando que eles não teriam condições de bancar tudo. Mas o atleta simplesmente abandonou o trabalho, o nosso clube, o dia a dia, e não conseguia até hoje falar com ele. E a gente esperava pelo menos que ele chegasse e se explicasse, mas isso não aconteceu. E eu já passei esse caso para o jurídico do clube, para que eles possam tomar a decisão necessária. Rony também falou sobre a mais nova contratação do clube, o Meia Boquita de 24 anos, que estava no Atlético de Sonocaba e que já treina no Oba. A melhor fase do jogador aconteceu no Corinthians em 2009, time que o revelou. O Boquita é um jogador que já está acostumado a jogar Série B, é um jogador que a gente espera até aumentar um pouco o nosso porte físico, já que a nossa equipe é um pouco baixa e vem tomando alguns gols de bola parada, então é um jogador que estava disponível, apesar de estar um tempo sem jogar, a gente acredita que vai nos ajudar e fortalecer o nosso grupo.